Olá, irmãos. Bom dia. Tudo em paz com vocês. Vamos continuar meditando na carta de Paulo aos Efésios. Hoje eu quero pensar com vocês em Efésios 5, versos 15 a 17, mas eu quero ler apenas o versículo 16, que diz Remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus queridos, eu quero inicialmente chamar a atenção para a expressão, no verso 15, a expressão portanto. Essa palavra é aquilo que no português conhecemos como conectivo. São expressões que nos reportam para o antes. Então, o que tem antes que Paulo está se reportando aqui? O que tem antes é essa relação paralela entre luz e trevas, entre obras da luz e obras das trevas. Isso que nós vemos conversando já há quatro semanas. E a gente vê, então, que nessa relação entre luz e trevas, o Senhor nos ordena andarmos na luz como filhos da luz e não nas trevas. Pelo contrário, ele diz que as obras das trevas são infrutíferas e que, então, nós temos que reprová-las. Então, olhando para esse quadro de relação entre obras da luz e obras das trevas, aí Paulo vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais. Então, é claro que aqui Paulo está nos levando a andar segundo a luz, segundo o filho da luz, fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo aquilo que está dentro da vontade de Deus. Isso com prudência, com equilíbrio, com sensatez. Então, é algo interessante pensarmos na prudência, porque muitos são imprudentes. Muitos, até homens e mulheres de Deus, agem com imprudência. Agem sem pensar, impulsivamente, usam as emoções e não usam a razão. Então, usar com prudência ou andar prudentemente é usar a razão acima de tudo. É pensar antes de agir, é ponderar antes de tomar qualquer decisão. Então, é isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Ver prudentemente por onde andamos, né? Escolher racionalmente, conscientemente, de modo equilibrado, o caminho pelo qual devemos andar, que é o caminho da verdade, que é o caminho da luz. E, em contrapartida, ele fala de não sermos nécios, sermos prudentes e não nécios. O nécio é aquele sujeito sem experiência, né? O nécio é o sujeito que não tem firmeza, não tem maturidade para agir, para decidir. Então, não vivemos como nécios, sem maturidade, né? Sem equilíbrio. Então, andarmos, pelo contrário, como prudentes e, depois, ele continua dizendo como sábios. Não como nécios, né? E sim como sábios. Depois, ele fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é usar da melhor maneira possível o tempo que temos, o tempo que Deus nos dá. E é interessante porque a palavra tempo aqui vem do grego kairos, que é o tempo de Deus. Que é o tempo de Deus. Então, remir o tempo, remir esse tempo que é tempo de Deus, é viver fazendo o máximo que pudermos à vontade de Deus. Nos envolvermos ao máximo que pudermos nas coisas de Deus. Então, isto é remir o tempo. Remir esse tempo de Deus. Aproveitar ao máximo, fazendo ao máximo a vontade do Senhor, obedecendo e seguindo aquilo que o Senhor determina para nós. Depois, ele vai dizer que os dias são maus. Então, esses dias são maus. Então, vamos aproveitar o melhor que pudermos diante de Deus e na presença de Deus. Depois, ele vai dizendo no verso 17, porque, aliás, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, não sermos insensatos. O que é o insensato? O insensato é o louco. O insensato é aquele que não tem um pleno juízo. O insensato é o sujeito imprudente. E isso vai sendo contra aquilo que ele diz no verso 15, né? Vede prudentemente os comandais. Então, o insensato é aquele que não é prudente. É aquele que age por impulso. É aquele que age sem pensar. É aquele que faz loucuras. Então, o Senhor está dizendo que nós não temos que ser insensatos, mas procurar compreender a vontade de Deus. E não é compreender apenas, né? Aqui o texto fala de compreender, mas a gente sabe que não para por aí de saber qual é a vontade de Deus e, como resultado desse conhecimento, fazermos a vontade de Deus, porque assim agrada ao Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos, na verdade, ser pessoas prudentes, que possamos ser pessoas sábias, né? Que possamos aproveitar ao máximo o tempo que Deus nos dá para fazer a sua vontade, que possamos não ser insensatos, mas compreender o que Deus quer para nós e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça para que possamos, assim, estar agradando e alegrando o coração de Deus. Que Deus possa, então, te abençoar e que você tenha um excelente dia em nome de Jesus. Amém.